Colaborando com o Departamento de Turismo da Prefeitura Municipal de Januária, em prol de um carnaval bonito, vibrante e participado, estará se apresentando em nossa cidade a bateria e os destaques da Escola de Samba Bramoc de Brasília de Minas. Eles vão desfilar no sábado, dia 9, às 21 horas, alegrando ainda mais os festejos de Momo. Reconhecidamente, o carnaval de nossa vizinha e simpática Brasília de Minas é tido como um dos melhores de Minas. Sucesso que acreditamos a sua força artística e cultural, centrada em suas escolas de samba. Neste ano, não haverá carnaval oficial naquela cidade e parte desta Escola de Brasília de Minas vem participar do Carnaval 2013 em Januária. Foi o que informou Maria Olane, diretora do Grêmio Recreativo Escola de Samba Bramoc. A expectativa é muito boa, está todo mundo muito feliz de ter sido convidado a participar deste carnaval, que também é um show lá em Januária. Então, a gente está aí numa turma muito legal e vai ser um sucesso. Maria Olane detalhou quantos integrantes estarão desfilando no sábado em Januária. Olha, a bateria da nossa escola tem 76 figurantes. Como não é impossível a gente levar todo mundo, nós vamos levar 30 pessoas a bateria, mais uns 10 destaques e vai muita gente participar do carnaval também. Pessoas de carro, vai pessoas comigo, ao todo devem quase 50 pessoas no ônibus. Finalizando, a diretora falou um pouco sobre a história da Escola de Samba Bramoc. A Bramoc, ela foi fundada em 75, em 1980, ela estourou, foi de fato uma escola de samba registrada, tudo. Em 84, ela arrasou com o samba Oxumaré, que foi campeã, foi a única época que teve disputa e a Bramoc ganhou. Aí daí parou, seis anos, ficou sem carnaval. Depois voltou o carnaval, seis anos, voltou de novo. Aí tornou parar, parou por 14 anos. Aí voltou com o Reviver da Emoção, que foi o samba composto por doutor Antônio Fabrício Gonçalves. E era uma homenagem a Ana de Dino e o Wilson, que eram os fundadores da escola. Aí, em 2008, voltou, em 2010, voltou de novo. Sempre, de dois em dois anos, o carnaval aqui. Veio a magia do circo de todos os tempos, que também da composição de Antônio Fabrício. E em 2012, ele tornou-se lá com o Norte de Minas, o Norte de Minas, o Reino da Cultura e da Arte. Que foi um espetáculo também no ano passado. Esse ano não vai ter o carnaval, infelizmente não vai ter as escolas, mas vamos participar de um grande carnaval, que é o da nossa cidade vizinha, em Januária. Apoiam a vinda da escola de samba Bramoc e em Januária os seguintes patrocinadores. Hotel Rizomaria, Minas Peças, OAB de Januária, Alternativa FM, TV Norte e Hotel Girasol.